Fala inteligente, beleza? Hoje eu vou testemunhar como tá fazendo aí galera, uma carta do dobro sem precisar desenhar, é muito fácil né? Então você vem aqui fazer, mudar essas coisas, você vem aqui no último canclete e salvar a sua foto aqui, eu não vou salvar a sua foto, aí galera, você pensa em óculos ali ó, nota que você for, estiver salvando né, pra não enganchar essas coisas aqui atrás, aí galera, depois você ter salvado a sua aí, a minha vai estar aparecendo aí na sua tela né, aí galera, você vem no Eren, o Eren, eu não vou estar deixando o nome aqui, Eu vou estar deixando aqui dos dois aplicativos, não, eu vou estar deixando só dos aqui que não é difícil, vestindo o Eren, você vai no Eren, aí Bom galera, depois você entrar no Eren, você clica em óculos ali, aí você pega aí a foto que você fez, a sua carta, a minha, a minha, a minha, nossa velha, cadê a minha? Vou estar caçando aqui a minha galera Fala galera, voltou, tudo gente, não deu de fazer a edição lá no Eren, porque eu não salvei a foto direito, então eu não vou voltar aqui, você já sabe mexer no Eren, você vai tirar o fundo das coisas, é só tirar o seu fundo lá né, aí galera, você bota o fundo, como bota o fundo? Pelo Pixar, você procura aí no aplicativo, é tirar o fundo né, então galera, depois eu vou estar fazendo o vídeo, como fazer em videogame, você vai gostar muito, então se inscreva no canal, vai se soltar, beleza?